E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do programa Mais Médicos para levar atendimento de saúde a regiões fora dos grandes centros. Dilma lembrou que 701 municípios brasileiros não tem nenhum médico que more na cidade e disse ainda que é uma obrigação do governo escutar a demanda da população. Um governo não pode ser surdo. Um governo tem de ouvir muito. E nós sabemos, além de ouvir, nós sabemos que o Brasil tem um problema sério na área da saúde. Por que nós sabemos? Porque vocês falam, porque as pesquisas mostram, porque a gente que vive em contato com os governadores e os prefeitos escuta dos governadores e dos prefeitos as reclamações. Por isso nós fizemos o Mais Médio.